Oi gente, eu sou a Duda e hoje eu tô aqui pra fazer um mega sorteio de livros em comemoração aos 50 mil inscritos do canal. O canal chegou a 50 mil inscritos há algumas semanas, o que me deixa muito feliz, porque é muito bom saber que tem tanta gente aí do outro lado me assistindo, me fazendo companhia, trocando ideias de leituras, dicas, impressões. Isso realmente me deixa muito feliz, é sempre muito divertido parar pra gravar esses vídeos. É um trabalho que eu amo fazer, gente, eu faço há tantos anos esse trabalho aqui no canal e com o tempo passou de um hobby para um trabalho mesmo, pra o meu trabalho oficial e isso me deixa imensamente satisfeita, realizada, sabe, conseguir trabalhar com o que eu amo, conseguir trocar essas ideias com vocês. Tudo isso é possibilitado por vocês que me assistem, que acompanham, que interagem e eu agradeço muito, muito a todos. Tanto os inscritos mais antigos que estão sempre por aqui conversando comigo, interagindo, inclusive com o passar dos anos eu passei a conhecer vários de vocês. Também aos inscritos novos, muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos. Deixar a família cada vez maior, interagir, comentar com a gente, isso é realmente muito especial e um muitíssimo obrigado a todos. Então, claro que eu fiz questão de vir aqui, tentar retribuir de alguma forma. É impossível, claro, presentear a todos, então eu faço o máximo que eu posso. Sempre rola sorteio todos os meses no canal, através dos vídeos de novidades literárias. Mas dos 50 mil inscritos tem que ter um sorteio especial, então eu juntei muitos livros aqui em casa, que iam chegando, que eu já ia separando pra sortear pra vocês. Livros novos, todos esses livros são novos, inclusive não lidos. Alguns eu tinha repetido, né, recebi repetido, outros eu já recebia e pensava que seria um bom sortear e já separava. Então são livros que eu já vinha pensando há algum tempo, eu preparei muitos kits, são 12 kits de livros para 12 vencedores. Ao todo são quase 40 livros que serão sorteados e eu também pretendo fazer alguns outros sorteios, por exemplo, no Instagram. Então as redes sociais estão todas aqui embaixo, pra quem quiser acompanhar e ainda não acompanha, o link do Instagram sempre fica por aqui. Eu também falo muito sobre leituras por lá, nos stories, no feeding, então quem quiser também trocar uma ideia por lá, é só seguir. Agora mais uma introdução em relação a como vai funcionar esse sorteio. Vocês já estão familiarizados, na verdade, com os formulários de sorteio aqui do canal. Eu sempre deixo esses formulários aqui no box de informações. Eu vou sim fazer 12 formulários diferentes, caso você queira participar de alguns, se não de todos. Ou se você quiser, você pode sim participar de todos, não tem problema, você pode preencher cada um dos formulários. Mas eu preferi realmente dividir os formulários, deixar separadinho, pra quem quiser participar desses específicos, de kits específicos. Assim fica mais fácil depois pra fazer os sorteios. Então você pode participar de todos, mas apenas uma vez por formulário, gente. Eu sei que algumas pessoas preenchem várias vezes. Eu tenho como ver isso, então não façam isso. Apenas uma vez por pessoa, preenchem uma vez o formulário. Você pode sim convidar um amigo seu, um familiar seu, para seguir o canal e preencher o formulário, né? Porque assim são mais chances de ganhar e vocês compartilham os livros. Então, assim, tudo certo. Mas não preencher várias vezes o formulário, pra dar chance igual pra todo mundo também, né? A única regrinha, a única mesmo, é ser inscrito no canal. Porque, afinal de contas, o sorteio é para os inscritos, né? É para os 50 mil inscritos. Essa marca de 50 mil inscritos. Então é uma forma de retribuir a quem acompanha o canal. E se tiver alguma dúvida, se você ficar na dúvida do qual o seu link do perfil, enfim. É só perguntar que eu vou colocando. Eu sei que muita gente tem dúvida em relação a qual é o link do perfil. Mas, por exemplo, se você comenta e clica na sua foto, você consegue pegar o seu link do perfil. Ou se você está no seu celular, tem uns três pontinhos em que você também consegue copiar o link do seu perfil. Então, qualquer dúvida, é só perguntar. Mas basta ser inscrito no canal e preencher o formulário. O sorteio vai terminar em um dia específico, que vai estar aqui embaixo. Eu vou deixar mais ou menos um mês o sorteio no ar, pra mais pessoas conseguirem participar. Enfim, pra não ser aquele negócio todo corrido, já que são tantos livros. E eu vou divulgar o resultado em até uma semana. Então, ao longo da semana que termina o sorteio, eu vou atualizar o resultado do sorteio neste box de informações. E eu também falo pelas redes sociais. Então, eu aviso pra vocês. Mas, no período de uma semana, eu irei atualizar com todos os vencedores. Então, vamos lá. A apresentação dos kits. Kit número 1, Stephen King. Vou começar logo com um dos meus autores favoritos. O kit número 1, o vencedor vai levar esses dois livros. Tanto o Instituto, que é um dos últimos lançamentos do King. Tem já uns mais novos, mas esse é um dos últimos lançamentos. E o Bazar dos Sonhos Ruins, que é um livro de contos, cheio, repleto de contos do autor. Então, este é o kit número 1. Kit número 2, Distopias. Eu peguei o livro O Ano da Graça, que até onde eu sei é uma distopia. Mas, enfim, espero estar certa. O vencedor vai ganhar este livro. Vai ganhar também o Mundo em Caos, que está ganhando adaptação para os cinemas. Inclusive, com o Tom Holland, que faz o Homem-Aranha. E também o livro Silo. É Silo o nome? Silo? Sei lá. Acho que é Silo, né? Do Hugh Hallway. Também uma distopia. Então, um kit de três livros. Esse é o kit Distopia. Vai para um dos ganhadores. Kit número 3, Dark Side Books. O vencedor do kit número 3 vai ganhar três livros da Dark Side Books. Entre eles, essa edição de Alice no País das Maravilhas. Maravilhosa. O livro Objetos Sobrenaturais, Histórias Reais e Até Fatos Sombrios. Esse aqui está no plástico. Mas os que não estão no plástico também são todos novos, gente. Que eu recebi das editoras. E o livro CB 180. Não, peraí. É esse o nome. Super Videocassete. César Brava, o nome do autor. Verdadeiras Histórias de Sangue. Eu acho que é VHS. Verdadeiras Histórias de Sangue. Que também é um livro de contos nacional do autor César Bravo. Então, a pessoa do kit número 3 vai receber esses seus livrinhos da Dark Side em casa. Kit número 4, Fantasia. O vencedor do kit número 4 vai receber o Belas Maldades. Este livro aqui, que já ganhou adaptação também. Uma série. O livro As Quatro Rainhas Mortas. Que até onde eu sei é fantasia. É fantasia, sim. Mistura de fantasia e mistério. Isso aqui eu não li. Enfim, não conheço pouco. Mas também é fantasia. E por fim, também vai receber o livro O Aprendiz de Assassino, do autor Robin Hobb. Kit número 5, não ficção. O vencedor do kit número 5 vai receber os livros Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex. Que é o Genocídio, 60 mil mortos no maior hospício do Brasil. Uma história muito triste. Também da mesma autora, o livro Cova 312, um livro muito famoso dela. A longa jornada de uma repórter para descobrir o destino de um guerrilheiro, derrubar uma farsa e mudar um capítulo da história do Brasil. E por fim, o livro sobre Joana d'Arc. Que é a surpreendente história da heroína que comandou o exército francês. Kit número 6, Histórias Familiares. Um livro que foi um dos meus favoritos ano passado. Ano passado, não. Em 2018, que é o Todas as Cores do Céu. Tem uma história que envolve uma família, né? Entre especialmente amizade e conexão que duas meninas sentem. Duas meninas que são amigas e irmãs. Então, Todas as Cores do Céu da Amita traz uma história sensacional. Também o livro Alebre com Olhos de Âmbar. Que eu vi que é sobre a saga de uma família. Então, mais um com história familiar. E por fim, também o livro Garoto Devora o Universo. Que, entre outras coisas, também tem conexões familiares. Uma história de irmandade, amor verdadeiro, família e a mais improvável das amizades. Todos esses kits estarão em ordem aqui embaixo, tá gente? E com os respectivos nomes, assim, que eu estou mencionando. Pra vocês encontrarem mais facilmente. Kit número 7, Thriller. É um dos kits de Thriller. Porque eu acho que tem outro também. Então, esse é o primeiro. Esses são thrillers um pouco mais diferentes. E tem um que é continuação. Mas, enfim, eu acho que se você não leu a série. Você pode ou presenciar alguém. Ou, enfim, guardar pra ler depois. Mas também coloquei aqui no kit. Um deles é um livro do Thomas Harris. Famosíssimo autor do Silêncio dos Inocentes. Criador do personagem Hannibal. Esse é o livro dele, Kari Mora. O livro A Beira da Eternidade. Que, entre outras coisas, é fantasia, ficção científica. E também thriller, né? Tem vários... mistura de vários gêneros bem interessante. E, por fim, o livro A Garota Marcada para Morrer. Que é justamente uma das continuações da série Millennium. Pra quem gosta da série. Ou, caso queira presentear alguém que lê a série. E esse que é o último livro da série de Stig Larsson. Que começou com o famosíssimo e muito bom, sensacional. Os Homens que Não Amavam as Mulheres. Só que esse aqui é por outro autor. Porque o autor original só escreveu três livros. E, infelizmente, ele morreu. Kit número 8, Agatha Christie. O vencedor do kit número 8 vai levar três livros de Agatha Christie. Entre eles, O Caso do Hortel Bertrand. Um caso com o Mismar, porque ainda será lido no projeto. O livro Adversário Secreto. Primeiro livro com o casal Tommy e Tuppens. Também foi publicado nessas edições aqui da Folha. Tem um negocinho aqui na frente, gente. Mas isso aqui é um plástico, tá? Isso aqui vai sair. Então, não precisam se preocupar. É porque ele ainda está no plastiquinho. E, por fim, o livro Os Crimes ABC. Que ganhou uma série. Aqui tá a jacket da série. Mas a capa do livro é naquelas edições da HarperCollins. Aqui embaixo. Então, tem essa capa aqui. Esse livro é sensacional. Um caso de aquele poarrô que eu gosto muito. Kit número 9, Thrillers 2. É o segundo kit de Thrillers. O vencedor do segundo kit de Thrillers vai receber o livro. A Filha do Rei do Pântano. Um livro que foi publicado pela Tag. Essa aqui é a versão já da livraria. Publicado pela Verus. Ele saiu pela Tag Netos. Eu gosto muito desse livro. Ele tem um thriller bem psicológico. De uma menina que foi criada por um pai que raptou a mãe. Eles eram praticamente reféns. Mas, enquanto a menina era nova, crescendo. Ela não sabia exatamente o que estava acontecendo. O segundo livro do kit número 2 de Thrillers. É o Areia Malvediça. Que também ganhou adaptação para a Netflix. Tem aqui a capa. Essa capa aqui, eu acho que é justamente da adaptação. Dos atores da adaptação. Por fim, o livro Macbeth. Do Joe Nesbo. Que é um thriller policial. O Joe Nesbo é famosíssimo pelos seus thrillers. Dele eu já li Boneco de Neve. Gostei bastante. Eu vou chamar esse de um kit YA, né? Young Adult. Eu acho que esses três livros se encaixam. Dois deles são conectados. Que é o primeiro e o segundo livro. Da Veronica Roth. Que é a mesma autora de Divergente. Então, o kit vai com esses dois livros também. Que é o Cravo e a Marca. Primeiro livro. E o Destinos Divididos. Que é a continuação de Cravo e a Marca. E também vai levar o livro Na Hora da Virada. Da Angie Thomas. Que é a mesma autora do Ódio que você semeia. É um livro que fez muito, muito sucesso. E ganhou adaptação também. Esse aqui eu acho que também vai no mesmo sentido. De conflitos sociais. De pensar sobre essas questões sociais. Na Hora da Virada é uma história sobre lutar por seus sonhos. Mesmo quando todas as probabilidades estão contra você. Já foram então dez kits. O kit número 11 é o kit Intrínseco. São três livros que foram publicados pelo Clube Intrínseco. E posteriormente lançados nas suas versões de livraria pela editora Intrínseca. E no caso, essas aqui são as versões de livraria desses livros. Um deles então é o Construtor de Pontes. Um livro que eu amei. Li em 2018. No finalzinho de 2018. Famosíssimo Marcos Usa. Que mesmo autor da Menina que Roubava Livros. Esse foi o primeiro livro do Intrínseco que eu li. No caso, essa aqui é a versão de livraria. Também virá com o livro Novo e Desconhecidos. Da maravilhosa Liane Moriarty. Eu adoro os livros da Liane Moriarty. E por fim, cronologicamente, esse aqui foi o primeiro livro publicado pelo Intrínseco. O que inaugurou o Clube da Intrínseca. Que é o Desaparecimento de Stephenie Mayer e do Joel Dicker. Um thriller também com suspense. Que envolve, obviamente, um desaparecimento aqui. Três livros publicados pelo Clube Intrínseco formam então o kit número 11. E para finalizar o kit número 12. Com mais dois livros da Intrínseca. Que eu irei chamar de Kit Intrínseca. Que virá com os livros Bird Box, Caixa de Pássaros. Para quem ainda não leu ou mesmo quer ter o seu exemplar, né? Que possa ter lido digital. No e-book. Enfim, essa versão aqui de Caixa de Pássaros. Que é a capa original do livro. Que vem com a jacket do filme, da adaptação. E mais um livro da Intrínseca. De uma série que eu já ouvi falar maravilhas. O primeiro livro da série é o livro 1 da Roda do Tempo. Que é o Olho do Mundo. E terminamos então os 12 kits que eu montei para sortear para vocês aqui nos 50 mil inscritos do canal. Tem livros de diversos gêneros. Bem diversificado. Para todos os gostos. Então fiquem à vontade para participarem dos kits que vocês mais gostarem. Ou de todos, caso queiram. E qualquer coisa. Eu sei que são alguns livros juntos. Mas você pode presentear. Caso você queira um, não queira o outro. Enfim. Fica aí ao seu critério. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu separei com todo carinho ao longo de vários meses esses livros iam chegando. Eu já ia separando. Pensando nos roteiros de 50 mil inscritos. Todos eles serão enviados diretamente por mim. Também colocarei alguns marcadores juntos para os vencedores. Eu espero muito de verdade que vocês tenham gostado. Foi uma das formas que eu encontrei de agradecer também a companhia de vocês. Desses 50 mil inscritos. É muita gente. Eu realmente fico bem feliz. E eu espero continuar muito, muito tempo aqui ainda com vocês compartilhando leituras. Eu vou ficando por aqui. Vamos trocar uma ideia aqui embaixo nos comentários. Me conta o que você achou. Se vai participar. Se gostou dos kits. Convida também seus amigos para participar e seus familiares. Basta se inscrever no canal. Qualquer dúvida em relação ao formulário é só me perguntar aqui embaixo. Eu posso demorar um pouco para responder. Porque eu vou responder nos comentários de uma forma geral. Mas será respondido sim. Se gostou não esquece de curtir aqui embaixo. Isso ajuda bastante na divulgação. Se inscreve no canal também. Para receber os vídeos em primeira mão. E participar do sorteio que está bem legal. Beijo enorme a todos. E até a próxima.